Olá meus amores, estou de volta com mais um vídeo, dessa vez uma deliciosa receita de cuca com aquela massinha de bolo embaixo, maravilhosa, super fácil, super rápido e se você quer conferir como eu fiz essa cuca de banana com goiabada, é só continuar assistindo o vídeo Então meus amores, vamos começar a nossa receita Aqui eu tenho duas xícaras de chá de açúcar, açúcar refinado, açúcar normal Vou acrescentar quatro ovos, ó, aqui tem quatro ovos Acho que vou colocar ali, boidinho Vamos colocar também duas colheres de sopa de manteiga Uma colher Duas colheres, pode ser bem cheia, tá? Duas colheres de sopa E agora nós vamos misturar os ovos, o açúcar e a manteiga até incorporar e ficar uma mistura homogênea Então, já misturei bem, ó Misturei na mão mesmo, não precisa nem de batedeira Vou acrescentar uma xícara de chá de leite Aqui eu estou usando leite desnatado, mas quem tiver um integral aí em casa é melhor Eu estou usando desnatado que é o que a gente toma aqui em casa, então Ó, então nós vamos misturar também o leite com essa mistura Dos ovos, o açúcar e a manteiga E vamos acrescentar a farinha, tá? Aqui eu tenho a farinha de trigo E a gente vai acrescentando aos poucos Eu vou acrescentar uma parte, deixo um restante Pra ir incorporando bem E aí é só juntar mesmo essa farinha na massa Então eu vou acrescentar o restante das três xícaras de chá de farinha de trigo Tá? E aí, nossa massa está quase pronta É só acrescentar uma colher de sopa de fermento Tá? Então é uma massa de bolo, tá? Essa massa aqui é praticamente uma massa de bolo Que vai embaixo E aí você pode combinar a banana com o que você quiser Já misturo bem Vou misturar um pouquinho mais pra dissolver esses gruminhos E volto pra gente continuar Então misturei bem aqui a farinha, os ingredientes E a gente vai acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó Tá? Essa é aquela cuca que é a massa de bolo embaixo Tem a cuca que é com massa Estilo massa de pão É um pouquinho diferente Mas é que eu estou fazendo hoje com aquela massinha Que fica parecendo um bolo embaixo, tá? Então, vamos misturar bem o fermento E eu vou colocar na minha forma Que já está untada e enfarinhada Tá? Então, ó, já misturei bem Então misturei bem o fermento aqui Vou colocar Eu tenho duas assadeiras Porque eu estou achando que essa aqui vai ser pequena Tá? Porque não pode encher muito Porque ainda vai a banana E a farofa Tá? Então você não pode encher muito a assadeira Você não vai correr o risco de transbordar Porque a massinha de baixo vai crescer por causa do fermento, tá? Então eu vou colocar aqui numa outra forninha E aí nós vamos arrumar as bananas Eu estou usando aqui mais ou menos quatro dedos de banana Porque as bananas são bem grandes que eu escolhi Tá? Os gatinhos estão miando Estão todos brincando aqui Ó É o gatinho Elvis e o gatinho Enzo Então eu vou colocar aqui direitinho e já volto pra gente continuar Então eu coloquei aqui na minha forma E agora a gente vai arrumar as bananas As bananas eu cortei em três partes, tá? Cada banana eu fatiei, ó E aí você vai colocando aqui bem ajeitadinho Com calma, com paciência Você coloca as suas bananas Se a sua banana for muito grossa Você pode colocar até cortar em três Em quatro partes, tá? Eu cortei em três Mas dava até pra cortar em quatro fatias, ó Porque algumas ficaram bem grossinhas De banana Então eu vou forrar aqui Estou usando quatro bananas grandes Mas se você quiser pôr mais banana Você pode pôr mais Se você quiser colocar menos banana Se você quiser fazer com maçã Também fica muito bom Tá? Então eu coloquei a banana aqui, ó E aqui eu tenho pedacinhos de goiabada Assim, eu adoro uma goiabada Então a gente vai colocar Alguns pedacinhos de goiabada Ó, os gatinhos estão brincando ainda Estão brincando e brigando, né? Porque esses gatinhos são meio briguentos aqui de casa Então, ó A gente coloca uns pedacinhos de goiabada Pra ficar bem ruim Ficar bem E agora a gente vai fazer a farofinha de cima Então eu vou fazer a farofinha e a gente volta pra montar Então agora vamos fazer a nossa farofinha que vai por cima Aqui eu tenho duas xícaras de chá de farinha de trigo Uma xícara de chá de açúcar E aqui eu tenho, já separei aqui mais ou menos Quatro colheres de sopa De três a quatro colheres de sopa De manteiga ou margarina Aqui eu estou usando manteiga Vou ter que colocar a mão Minha mão já está bem limpa Porque eu já lavei umas quatrocentas mil vezes E canela em pó a gosto Eu vou colocar só um pouquinho Só pra dar um gostinho, ó Bem pouquinho mesmo E agora nós vamos misturar aqui Até isso virar uma farofinha Tá? Então agora é pôr a mão aqui e misturar Então, meus amores A farofinha ficou pronta aqui Tá, ó Ela fica assim Mas é quando você, ó Junta Ela fica compacta, ó Mas ela tem que ficar soltinha assim Não pode colocar muita manteiga Só uma farofinha mesmo E agora nós vamos colocar aqui por cima Da nossa cu Que vamos levar ao forno Meu forno está pré-aquecido Tá? Agora ele deve estar uns duzentos e pouquinhos graus Eu vou colocar lá Olha, gente Tem como isso aqui ficar ruim? Não tem Isso é maravilhoso Então eu vou agora levar ao forno Vou lavar minha mão e levar ao forno Por aproximadamente quarenta minutos aí Ou até assar Cada um vai saber o seu forno aí Quanto tempo vai demorar Eu vou marcar aqui no meu E falo certinho Quanto tempo ficou aqui pra vocês, tá? Então, meus amores Eu levei pro forno Ficou cerca de cinquenta minutos No meu forno a duzentos e quarenta graus E aí ficou pronta a nossa cuca Vou cortar aqui Eu não levo muito jeito pra cortar assim Mas não vai dar pra desenformar, tá? Porque eu deveria ter colocado um papelzinho de manteiga Deveria ter feito uma coisinha mais bonita, né? Mas eu vou tentar cortar aqui Pra mostrar pra vocês Deixa eu pegar um paninho de prato aqui Porque eu não levo muito jeito não Mas eu vou tentar aqui Ui, precisava de uma colher Mas vamos lá Vai sair, ó Olha que coisa mais linda Ui, quase caiu Eu não levo muito jeito pra cortar assim Mas tá bonito Tá bem gostoso, ó Cai um pouquinho aqui Mas não tem problema, não Porque se não tiver um desastre Eu não sou eu na cozinha, né? Então é isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu joinha Se você não é inscrito aqui no canal Se inscreva Um beijo E até o próximo vídeo